Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu estou aqui pra aproveitar a promoção da caixa misteriosa dentro do Avaquim Life e abrir 200 caixas. Antes de começarmos então mais um vídeo de caixa misteriosa, já peço pra você deixar a sua curtida aí embaixo. Se é novo no canal, já aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira que é a data que lançam as coisas novas aqui dentro do Avaquim e eu tava vendo na loja que tem várias categorias aqui com promoções, basicamente todas as categorias da loja tem algum item em promoção. Em Petkin a gente também tem itens na promoção, então tipo assim, várias coisas aí do Avaquim com desconto, tem desconto em apartamento também. E a caixa misteriosa entrou em desconto e vocês sabem aí que acompanham o canal que eu sou a louca da caixa misteriosa. Toda oportunidade de abrir caixa eu vou lá abrir, mesmo que às vezes a caixa misteriosa me decepcione um pouco, eu tô sempre lá insistindo nela e nesse vídeo a gente vai fazer isso exatamente pelo fato de ela estar custando 25 Avaquim. Como vocês podem ver aqui, então o preço tá mais baixinho, a gente tem alguns itens exclusivos, né? Então eu acho que vai ser uma experiência interessante abrir essas caixas pra vocês. E vai ser uma experiência divertida pra mim também, porque tem dias que eu ganho coisas muito legais, tem dias que eu não ganho coisas tão legais assim. Mas eu acho que pelo fato dela estar mais barata, a gente tem o dobro de chance. E hoje eu vou tentar uma coisinha diferente aqui na caixa misteriosa que eu vi no vídeo da Linda Mel. Então Linda Mel, muito obrigada por ter postado esse vídeo. Ela tava tentando ali abrir caixas não em sequência, mas abrir tipo assim 10, depois parar e abrir mais 10. Então eu vou tentar fazer isso ao longo desse vídeo. Sem mais delongas, então vou parar de falar um pouquinho agora e a gente já vai começar a abrir essas caixas. Vamos pra mais um vídeo de caixa misteriosa aqui do canal, então. Se vocês notarem uma pequena mudança aí na qualidade do áudio, porque agora eu tô usando o gravador de voz do celular em vez do gravador de voz do programa, fechou? Então não estranhe nessa parte. E o que eu vou fazer nesse vídeo é testar algumas dicas aí pra aumentar a sorte na caixa misteriosa. Que eu peguei, como eu disse pra vocês, no vídeo da Linda Mel, que ela disse abrir espaçadamente. E eu peguei também nos comentários que vocês fazem nos vídeos das caixas misteriosas. Os últimos vídeos que eu gravei da caixa misteriosa eu não tive muita sorte. Eu ganhava mais gema mesmo, ou uma quantidade de vacões muito baixa que não pagava o preço da caixa. E acabava que ficava só nisso. Os itens que eu ganhava não eram itens assim, tipo, que valiam mesmo o preço da caixa. E algumas pessoas me sugeriram nos comentários gravar de noite, abrir essas caixas de noite. Teve gente falando também de abrir espaçadamente, em vez de abrir tudo seguidão. Não sei se essas pessoas viram o vídeo da Linda e vieram me falar também. E hoje a gente vai testar se isso funciona ou não. Na verdade, na hora que eu tô gravando esse áudio, eu já vi se funcionou ou não. Eu queria que vocês descessem aí nos comentários e escrevessem pra mim o que vocês acham desse método. Se vocês acham que vai funcionar ou se não vai. E se você já testou esse método. Eu não sei se vai ser uma grande coincidência o final desse vídeo. Mas a gente vai discutir mais sobre esse método de abrir as caixas espaçadamente e abrir de noite lá pro final dele. Eu acho que nessa altura do vídeo vocês já perceberam que eu tô ganhando bastante vacões nas caixas. E a quantidade de vacões quase não está descendo. E isso eu não sei se tá relacionado ao fato de eu tá abrindo essas caixas de noite e tá abrindo espaçadamente. Eu tô abrindo de 15 em 15. Quando chegar no 90 eu vou abrir 10 pra fechar 100 e aí continuar a contar só pra facilitar a matemática na minha cabeça. Porque a tabuada do 15 depois do 90 é um pouco mais complicada. E eu não quero ficar forçando o meu cérebro 9 e meia da noite. Outra coisa também dessas caixas misteriosas é que a gente tem aqueles famigerados itens raros da caixa, né? Itens exclusivos. E a gente tem uma criatura coraliana. Esse pet skin da loja, a versão azulzinha dele inteira, veio pro 2000 abacões. E a coisa mais fofa do planeta Terra é de coralia também. E a caixa tem esse pet skin indisponível aí pra vender na loja. Então, obviamente, o meu objetivo do vídeo de hoje é pegar ele, né? Eu não vou contar muito com a sorte, porque vocês sabem como isso funciona. Quando a gente quer muito negócio, às vezes não dá muito certo. Então, nem comentei disso no começo do vídeo com vocês na hora que eu mostrei aqueles itens indisponíveis. Mas eu tô comentando agora que esse áudio é gravado depois mesmo. Eu vou deixar vocês aí com o resto da abertura das caixas. E eu volto pra falar com vocês no final do vídeo, quando a gente for fazer um geral pelos itens. E comentar se esse método de abrir caixas espaçadamente e de noite funciona ou não. E eu vou deixar vocês aí com o resto do vídeo. E eu vou deixar vocês aí com vocês. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que abrir caixas de noite espaçando elas realmente deu certo, né? Eu não sei se foi uma coincidência pra esse vídeo. Se realmente isso de abrir caixas espaçadas aumenta a sua sorte na caixa misteriosa. Mas agora eu vou mostrar pra vocês com um pouquinho de detalhes os itens que eu ganhei no vídeo de hoje. Os itens que não estão abertos são as gemas e os avacões. E já vamos começar com esse ponto aí que eu ganhei muitos avacões abrindo as caixas misteriosas. Eu fiquei muito feliz. Eu praticamente não gastei nada. Se a gente for ver pela quantidade de caixas que eu abri e pela quantidade de avacões que sobraram pra mim. E eu achei que eu ganhei umas coisas muito da hora. Aqui a gente já começa com um vestido de baile feminino da LKWD. Eu achei muito bonito esse vestido, tipo, de verdade mesmo. Acho que vocês perceberam também que eu ganhei muita, muita coisa masculina. E eu ganhei muita coisa indisponível e até em traspas rarinha, assim, da loja. Eu achei isso muito legal. Como eu disse pra vocês, não sei se foi uma coincidência ou não. Esse dinossauro é muito fofo. Mas eu adorei esse método de abrir as caixas espaçadamente. Eu vou tentar isso mais vezes nos próximos vídeos das caixas misteriosas pra ver se realmente funciona ou não. Isso aqui pra mim foi o ponto alto do vídeo. A criatura coraliana exótica, gente. Que era o item exclusivo da caixa. Olha que fofinha. E eu consegui pegar ela. Eu comecei esse vídeo nem falando sobre a criatura coraliana. Porque toda vez que eu falo parece que eu nunca ganho nada, né? E dessa vez eu consegui pegar um sapato aqui da Frommage. Que combina super com aquele vestido lá que eu ganhei. Realmente achei que valeu muito, muito a pena abrir as caixas misteriosas. Mesmo que eu tenha ganhado muita coisa masculina, as coisas que eu ganhei feminina são muito legais. São todas assim, tipo, bem usáveis mesmo. Ganhei um icon também. Eu tinha esquecido disso. Olha que icon bonito, gente. Todo rasgado aqui na lateral, sabe? Uns negócios, tipo, brilho assim. Achei bem bonito também. Agora que eu tenho o avatar masculino, até eu tenho desculpa pra usar esses conjuntos masculinos também, né? Mas todos aí praticamente indisponíveis. Muita, muita roupa mesmo. Muitos avacões. Isso aqui eu achei engraçado, que é do Natal. E tem esses engraçadinhos aí que são indisponíveis, né? Sempre bem-vindos. Tem fidget spinner também, que eu ganhei no último vídeo. Um vestido da Cosmos. Não sei se é muito o meu estilo, mas ali não é feio ou não. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Uma arma de raio também da Cosmos. Olha que legal, de verdade. Muito, muito da hora. Achei que hoje, assim, a calça rendeu realmente. Tem uma calça aqui de cocheiro feminino também, que é bem bonita. Uma coroa da Secret, gente. Que é disponível e não tem nem preço nessa coroa da Secret. Agora eu não sei se é porque ela é um item exclusivo da Cast Misteriosa. Ela nunca foi vendida. Isso aqui eu achei o auge mesmo. E pra gente fechar aqui, um sofá da Jato Particular da Nimbus. De 449, é uma coisa. Um negocinho legalzinho. E depois de fazer todo esse geral pelos itens que eu ganhei ali da Caixa Misteriosa, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a sua curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Como eu tinha dito pra vocês, eu testei dicas que vocês me deram nos últimos vídeos das Caixas Misteriosas aqui no canal. E eu também testei a dica lá do canal da Linda Mel. E isso é só pra falar pra vocês que eu leio os comentários dos vídeos, tá? Então sempre que você tiver alguma coisa pra compartilhar comigo, alguma ideia de vídeo, alguma sugestão, pode escrever aí embaixo que eu sempre levo em consideração tudo aquilo que vocês falam pra mim. E é isso, meus queridos. Agora oficialmente encerro esse vídeo por aqui. Vou deixar algumas sugestões na tela final pra você continuar assistindo o canal. Um beijão, adoro vocês e até mais!